E aí, e aí, DJ ULT Encosta, 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 vão na parede Deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Sucessada, sucessada, sucessa que cê bata o pau Sucessada, sucessada, sucessa que cê bata o pau Sucessada, sucessada, sucessa que cê bata o pau Sucessa que cê bata o pau Sucessada, sucessada, sucessa que cê bata o pau Fui, fui embaixo, desci, encaixei Eu fui em cima, subi e rebolei Eu fui embaixo, desci, encaixei Eu fui em cima, subi e rebolei Eu fui embaixo, desci, encaixei Eu fui em cima, subi e rebolei Poucas ideias pras bandidas Se me olhar eu tacar pico Hoje tem baile na favela O DJ que te domina Bota a mão no joelhinho Empina, empina 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 Poucas ideias pras bandidas Se me olhar eu tacar pico Hoje tem baile na favela O DJ que te domina Bota a mão no joelhinho Empina, empina 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 Ei, ei, ei Aqui queioi É o bravo da putaria.